E representantes do Instituto de Terras do Piauí, Sindicatos do Polo de Campo Maior, Prefeitura de Castelo do Piauí e a FETAG se reuniram na última sexta-feira no Sindicato dos Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar de Castelo do Piauí para dar início a uma colaboração de grande relevância para o Estado. O encontro marca o começo de um projeto que tem como foco a regularização fundiária com o objetivo de transformar vidas de agricultoras, proporcionando segurança e estabilidade necessária para prosperar na atividade. A iniciativa entre o Intérpio e Sindicatos junto com a FETAG representa avanço na direção de um Piauí mais inclusivo e sustentável. Vai garantir acesso à terra de forma legal e transparente e não apenas fortalecendo a agricultura familiar, mas também contribuindo para o desenvolvimento econômico e social. A parceria, segundo o diretor do Intérpio, Rodrigo Cavalcante, é de transformar as vidas de agricultores familiares no Piauí com uma colaboração histórica. Então, está aí o registro desse encontro que aconteceu lá no Sindicato de Castelo do Piauí, as entidades reunidas para o fortalecimento da agricultura familiar naquelas comunidades.